Olá amigos, eu vim não como faço, eu sou o único que vocês já sabem e hoje vamos fazer uma receita que eu já tenho aqui no canal, mas eu vou fazer novamente a receita, mas um pouco diferente. Hoje vamos fazer almendrados, que é aquele docinho que se utiliza muito nas pastelarias, que é amêndoa moída, açúcar e claras. Bem, amigos, bora lá à receita? Então, para a nossa receita vamos precisar 250 gramas de amêndoa moída, ou miolo de amêndoa, 500 gramas de açúcar, é sempre o dobro do açúcar da amêndoa, claras e amêndoa inteira, sem pele e folha de hóstia. Olha, eu tenho aqui cerca de 7 claras de ovos, podemos gastar todas ou não. Vamos então colocar a amêndoa, o açúcar e vamos deitar as claras, mas não vamos deitar todas, vamos deixar assim um pouco. E vamos agora bater e com um salazar, de vez em quando, limpar as laterais da batedeira e vamos ver se é preciso depois. A massa tem que ficar nem mole, nem dura, mas tem que ficar um pouco de pó durinha e brilhante. Vamos então mexer, muito bem. Já deixei bater a nossa massa por 10 minutos, eu fui sempre raspando as laterais com um salazar. Eu esqueci de vos dizer uma coisa, eu deito uma colher de sopa de pão relado, que é para depois acertar a amêndoa e para poderem rachar melhor. Então eu aqui tenho 500 gramas de açúcar, 250 gramas de amêndoa com pele moída, tenho entre 5 a 6 claras. Eu acho que eu tive a ver a clara que tenho ali, aqui é uma clara, quase duas. Por isso, vocês vão acrescentando constante a necessidade. Então, 500 gramas de açúcar, 250 gramas de amêndoa com pele moída, uma colher de sopa de pão relado e então as 5 ou 6 claras de ovos. Então, agora, o que é que vamos precisar? Do toboleiro, já forrado, um vico redondo, um saco de pasteleiro e vamos, então, agora, tender. Vamos fazer umas pequenas bolinhas e pôr a amêndoa por cima. Ora bem, vamos lá. Vamos fazer umas bolinhas, assim, grandinhas. Assim. E vamos deixar o nosso doce ficar ao ar livre para secar, que ele vai ter que secar um bocadinho, entre 30 e 40 minutos e vamos cozer a 160, 170 graus, mais ou menos, a esta temperatura. Agora, vamos colocar em cima a amêndoa sem pele, inteira. E vamos, então, deixar secar, 30 a 40 minutos e vamos, depois, levar ao forno a 160, 170 graus. Eu já fiz a primeira fornada, deu dois toboleiros, eu cozi a 170 graus. Olhem como saíram, tão bonitos. Vou abrir um. Estão magníficos. Humidozinhos por dentro. Isto é um bolo que dura perfeitamente uma semana. Podem embalar, podem congelar. Isto, como vocês estão a ver, escola muito bem da hóstia. Vamos tirar, assim, tudo. E temos o nosso doce pronto, almendrados. Ora, aqui temos mais um vídeo com sucesso, realmente, ficaram muito bonitos os nossos almendrados. Eu já tenho uma receita de almendrados que fiz, que já fiz há um tempo atrás, mas a outra receita leva açúcar em pó, ou, às vezes, leva só açúcar granulado. Amigos, realmente ficaram muito bonitos. Há uma coisa que vocês têm que ter muita atenção nesta receita. É a quantidade das claras. Eu tenho a receita de 7 claras, mas eu só gastei a volta de 5,5 a 6 claras. Porque os ovos nem todos são iguais. Há tamanho S, M e L. É óbvio que se deitar um L ou um M, vai fazer uma grande diferença. Por isso, é preciso acrescentar a clara aos poucos, até ficar uma consistência. Uma massa cremosa, mas para o durinho. E assim vão obter, realmente, um doce fantástico. Amigos, obrigado por assistirem a este vídeo. Não se esqueçam de dar então destas dicas, que são fundamentais para tirar um bom produto. Amigos, muito obrigado por assistir este vídeo. Não se esqueçam de meter o like, de inscrever no canal, partilhar, divulgar. Amigos, fiquem com Deus e até à próxima receita.